Ora, muito bem-vindos, meus amigos, aqui a mais um tutorial. Bom, seguidamente, ao que eu fiz há bocado, tive-vos a mostrar as mudanças que tinham ocorrido no novo layout, e falei um bocadinho do banner, hoje não, agora, vamos então falar como é que vocês fazem o banner. Bem rápido, eu próprio fiz o meu banner, vocês não precisam de um GFX todo XPTO para vocês fazerem o vosso banner, não é necessário, tá bom? Então eu vou-vos aqui explicar bem rapidamente, ok? Bom, primeira coisa, vamos então a file, vamos criar um fecheiro com estas dimensões, esperam lá, que eu tenho aqui a minha cábula. Então, vamos criar com 2220 por 1193, tá bom? Vamos aqui criar este fecheiro. Pumba, já está aqui, não mexem mais, tá bom? Fica aqui. Agora vamos criar outro, novo, com 2220, a mesma largura, mas muito mais pequeno. Vamos pôr aqui 350, 350, perfeito. Estão aqui a ver? Pronto, este é o banner aonde vocês vão trabalhar. Vamos fazer aqui uma coisa bem rápida, só mesmo para vocês terem ideia de como é que é. Vamos fazer aqui uma senda bem maluca. Vamos pôr aqui, sei lá, 300. Agora vamos escrever aqui assim. Teste de letra banner. Isto até está enorme, tipo, isto já nem vai caber aqui, né? Vamos pôr para 200, que é para diminuir a situação. Ok, lindo, lindo. Nunca fiz uma coisa tão bonita na minha vida. Tá bom? Vamos aqui dar umas cenas. Vamos dar aqui. Pronto, já estou a fazer coisas. Já estou a fazer coisas. Queria fazer um tutorial bem rápido, já estou aqui. Espera aí. Teste de banner, pronto, não vou escrever mais nada. Tá bom? Está aqui. Perfeito, vamos aqui dar então uns efeitos marotos. Aqui. Vamos fazer aqui então umas chelmas. Deixa eu ver. Já, está fixe. Para o pessoal que não vê bem, isto é ótimo. Ainda passam a ver melhor. Vamos aqui fazer... Podemos dar aqui um noise maroto também. Aqui um noise maroto bem sinistro. Bem sinistro. E agora no background podemos passar aqui uma... Aqui com outras cores. Deixa eu ver aqui. Este... Aqui é aqui em cima, enganei-me. Aqui com estas cores cocó. Ok? Aqui umas cenas bem bonitas. Estão aqui a ver. Lindo. Lindo. O que eu acabei de fazer é digno de um GFX. Vamos tirar aqui só um bocado a transparência disso. Não sei se está a tirar ou não. Mas perfeito, ok? O vosso banner está feito. Vamos imaginar. Então agora vocês vão apertar Ctrl A. Para selecionar toda a área. E vão apertar Ctrl X. Para cortar. Ops. Fiz borrada. Ah, sim. Enganei-me. Primeiro vamos gravar. Esqueçam este passo. Está bom? Vamos aqui fechar. Vamos Save As. Vamos ao ambiente de trabalho. Vamos gravar isto como JPEG. Podem meter um. Está bom? Pumba. Está gravado. Gravamos esta imagem. Está bem? Gravamos esta imagem. Agora vamos... Podemos fechar isto que criámos. Está bom? Dope. Agora vamos a File. Vamos a Open. E vamos abrir a imagem que gravámos daquela pequena cena. Está aqui. Está bom? Vamos então fazer aqui Ctrl A. Agora sim Ctrl A. E Ctrl C. Finalmente vamos aqui à imagem grande que nós tínhamos deixado aqui. E vamos fazer Ctrl V. Pumba. Está aqui. Estão a ver? Perfeito. Vamos então agora salvar. Save As. E vamos gravar. Pode ser por cima da imagem que vocês fizeram. A não ser que... Pronto. Isto como é um teste eu vou só fazer assim. Mas claro, se vocês querem salvaguardar o vosso trabalho não façam isso. What the hell? Ah, ok. Vamos gravar com outro nome. Porque ele está aberto. Save As. Vamos por aqui. JPEG. Vamos por 2. Ops. Não é este. É este aqui. Vamos por 2. E vamos Pumba. Está bom? Podem fechar isto. Yes. Estás a fazer. Pronto. Está feito. Vamos então ao banner. Ok? Ao banner não. Aqui é o nosso site. Bom. Se vocês não viram quais é que são as mudanças do novo layout. E como é que se faz estas mudanças. Eu vou deixar no link o vídeo para isso. Está bom? Fácil. Vamos aqui. Vamos a editar a ilustração do canal. Está bom? Se vocês não sabem como mudar. Volto a dizer. Eu vou-vos explicar como. Se vocês seguirem o link que eu tenho. Que eu vou pôr aqui em baixo. Está bom? Então aqui que temos o 2. Que foi o que nós criámos. Test banner. Vamos abrir. Vocês vão ver em tempo real. Como é que ele vai ficar no meu profile. Está bom? Vai ficar brutal. Como vocês devem imaginar. Não é? Eu acho que é bem mais simples. Estes banners são bem mais simples. Estão a ver como é que isto vai ficar. Ele depois mostra aqui como é que fica no computador. Ah! Eu não vos falei de uma coisa muito importante. Pois é. Pois é. Vocês estão aqui a ver que no computador ele está a cortar as letras. Nas televisões não. Porque são enormes. Mas tanto no telemóvel como no computador. Ele está a cortar as letras. Está bom? O que é que isto quer dizer? Vocês estão a ver esta dimensão toda. Vocês para terem a certeza. Que em todos os computadores. Em todos os telemóveis. Vai aparecer tudo. Existe uma área segura. Está bom? Ou seja. Vocês têm de fazer tudo aqui mais para o centro. Vamos aqui ao... Eu vou-vos aqui mostrar. Está bem? Abrir com... Paint. Paint não. Dou. Ok. Temos aqui de novo esta nossa cena bonita. Para vocês terem a certeza que as coisas iam cá ficar. Teria de ser mais pequeno. Estão a ver? Ou seja. Vamos por aqui. Está bem estranho. Não é? Vocês sabem que isto... A forma como eu faço as coisas é mesmo assim. Improviso. Novo banner. Pronto. Se eu quero ter a certeza que vai aparecer tudo. Eu tenho de... Para já as coisas não podem estar muito compridas. Têm de estar o mais... O mais curto possível. Se vocês repararem na minha. Diz China Exor apenas. Mesmo para permitir que fique. Está bom? Temos aqui então um novo banner. C-Buzz. E vamos então pôr naquele 2. Só para vocês verem a diferença. Até é bom. Até é bom para vocês verem a diferença. Está bom? Então bora lá. Vamos aqui voltar marotamente. Onde é que está? Que eu já me enganei. Aqui. Exatamente. Vamos então cancelar. Eu já não quero esta imagem porque já temos uma bem melhor. Agora já temos uma muito melhor. Vamos então aqui editar o coiso. Mano, eu não quero esta. Eu quero carregar. Exatamente. Então vamos aqui ao 2 de novo. E vocês vão ver aqui a cena brutal. Que vai acontecer. Vão ver o antigo. Não é? Que eu tinha feito. Que não cabe no ecrã. E vão ver agora o novo que vai ficar já centrado. Com certeza. Estão a ver? Na televisão fica sempre bem. Mas vejam aqui no coiso. No telemóvel. E tanto no computador. As coisas ficaram aqui em meio. Está bom? Agora, é claro. É uma questão de vocês centrarem. Vocês estão a ver que está um bocadinho mais para o lado direito. O que não é giro. Vamos então aqui selecionar. Só mesmo para vocês verem. Vou tirar aqui o meu. E vocês vão ver agora o novo. O novo. Estão a ver? Pronto. Perfeito. Mesmo para salvaguardar a vossa cena. Metam sempre no pequenino. Está bom? Olhem. Eu vou deixar aqui esta imagem que eu acabei de fazer para vocês. Para poderem mexer e fazer coisas que quiserem. Ou então apenas utilizem as configurações. Ok? Um grande abraço para vocês. E boa sorte aí no futuro com os vossos designs. Até mais. E boa sorte aí no futuro com os vossos.